Informação com Paulo Dentinho Boa noite, Collor de Melo vai mesmo ser julgado, apesar de ter pedido a demissão. O Senado brasileiro decidiu há pouco prosseguir o processo contra o ex-presidente. A votação no Sim foi esmagadora, 73 votos contra o 8. Isto quer dizer que a estrela de Collor continua a descolorir. Já perdeu a presidência e arrisca-se ainda a ver todos os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Há já quem pensa até em decretar a detenção preventiva de Collor. É o caso do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A Jugoslávia já tem um novo chefe de governo, Erradója Kontitsch, um montenegrino, até agora vice-primeiro-ministro. Vai assumir o cargo em trinamento para despachar os assuntos correntes. Kontitsch foi nomeado pelo Parlamento. Aqui nasce uma nova polémica, já que esta nomeação é inconstitucional. A lei fundamental jugoslava diz que a designação tem de ser feita pelo presidente. Mas para o Parlamento, dominado pelos nacionalistas e pelos socialistas de Milazavitch, esta não é uma questão vital. Quanto a Milano Panitsch, não vai deixar a Sérvia. Está preparado para continuar a trabalhar agora na oposição. Afinal, o Estado-Maior da UNITA continua no UAMB, de acordo com fontes militares em Luanda. Citadas pela Luguda, anunciaram hoje que apenas alguns quadros da estrutura intermédia do movimento de Savimbi estavam a ser trocados entre as províncias do UAMB e do Bié. Ao que parece, e ainda na opinião de Luanda, a UNITA está a tentar moralizar as tropas e reorganizar-se. Quanto a um possível regresso de Savimbi à Jamba, como esta tarde tinha sido anunciado, as fontes da Lusa consideram pouco provável. Seria voltar a uma dinâmica de guerrilha pouco concentrânea com os acordos negociados com o governo. Os palestinianos deportados pediram hoje a Butrosgali que faça pressão sobre Israel para poderem regressar ao seu país. Uma mensagem que James Jonah leva na bagagem para o secretário-geral da ONU. Jonah já deixou Beirute e, afinal, acabou por não ir de mãos vazias. As autoridades libanesas não autorizaram sua passagem até à terra de ninguém, onde estão os palestinianos. Remetem a responsabilidade para Israel. Mas, desse lado, a posição é quase intransigente. Dizem que só deixam passar ajuda médica se o Líbano prometer que, depois disso, autorize a passagem de auxílio humanitário. Foi a informação aqui na TV2. Continuo com a terceira parte de Mad Max, as motos da morte. Uma boa noite para si. Da Universidade e do Teatro aos Corredores do Palácio de Belém, um olhar sobre a sua vida. A pena de não poder voltar atrás, ele diz, raiva de não ter trazido o passado roubado de Algebeira. Exatamente porque se eu agora voltasse atrás e fosse mãe, eu teria substituído esse rigor que tive por mais afeto. Interiores com a doutora Maria Barboso, sexta-feira, à noite, na TV2.